Cantar a música aqui, eu sou Eduardo Santerezina Piauí do bairro Satélite Eu vou ver se eu canto um pouco aqui da música do Chicão dos Teclados É meio difícil, viu? Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somou a prova viva Tem um fim que não passa pela sua cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca que me chamou de amor, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vim por E apesar de ter saído do seu sofrimento Mesmo assim você engredecendo Apesar de não valer o álcool que eu estou bebendo Mesmo assim seja o meu livramento A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Muito obrigado Meus queridos amores aí De todo o aplicativo Eduardo Santerezina Piauí do bairro Satélite Tchau, tchau para todos O que é 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 o que é? O que é 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 o que é? Vamos lá.